Mais um vídeo pessoal, chegando agora na cidade de Pereiro 2.0, esse eu vou fazer com mais detalhe, na minha voz, vamos lá hein, Pereiro 2.0, chegando, o estado do Ceará hein, olha a platazinha aí ó, Pereiro, cidade, o estado do Ceará, vamos fazer com a edição 2.0, com mais detalhe, isso é Ricardo S. Xavier, vamos se inscrever, vamos curtir, vamos deixar aqui no joinha, beleza? Pode comentar aí, aqui que eu não conheço nada dessa cidade pessoal, porque eu não sei o bairro, o que é que essa cidade tem, beleza? Vamos conhecer juntamente com você mesmo, vamos chegar na cidade, olha ali ó, e vamos filmar a foto do bairro. Se inscrever, se inscrever não é só se inscrever, só se inscrever com você mesmo, desempenhar a sua segunda próxima E mais gobo e mais carnes camisa. A gente perdi para a parte calçada, ok. E vou mostrar aquela parte ali. que não foi mostrada na outra versão, ok? Nessa versão vai ser mostrada, hein? Eu acho que foi mostrada, aqui é uma escola técnica, né? Mas a gente vai mostrar totalmente com o maior detalhe, ok? É uma escola técnica, eu não sei muito bem informar o que é isso, mas a gente está mostrando aí, ó. A casa garagem pública da cidade, a gente vai mostrar. Isso aqui não foi mostrado na versão 2.0, na primeira versão, né? Mas nessa versão a gente vai fazer questão de mostrar tudo com o maior detalhe, ok? Hoje, dia 30 de setembro, né? De 2022, né? Fazendo essa versão 2.0, na cidade de Iperê, no estado do Ceará, versão atualizada, ok? Vamos dar uma leve andada, né? Então, vamos lá, vamos lá. tudo com um detalhe com o maior carinho para a cidade outra ruazinha para a cidade isso é a cidade de Peril no estado do Ceará a população dessa cidade aqui pessoal, eu não pesquisei no Google mas aí vocês podem estar me respondendo aí ou me tirando dúvida aí quem souber aí para deixar nosso comentário essa versão aqui na outra versão, isso não foi uma vida dessas duas outras ruas outra rua na cidade 4, 5 minutos já de conteúdo caramba, passa rápido mais um conteúdo bom vale muito a pena ver e está curtindo hoje eu estou na cidade de Peril lá em cima está o Cristo Redentor que foi mostrado na primeira versão da essa furniture que é Alguém vai passar e vai ver como é que é que vai passar. essa ruazinha aqui na outra versão ela não foi passada, mas vai passar nela mesmo que não tenha saída, ele vai passar nela e vamos ver aonde é que vai sair isso né olha aí vai sair aqui na outra nessa outra principal aí tem as placas informando e nós vamos subir reto aqui para ver aonde vai sair a 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